Muito bem, olha só, é um exercício interessante esse aqui, ele pede para você, você tem um ângulo em radianos, e pede para você fazer uma conversão não só em graus, em graus, minutos e segundos. Então vamos ver o seguinte, um grau é igual a 60 minutos, ou seja, na verdade um grau é uma parte dentro de 360, então numa volta completa, 360 graus, se eu dividir esse círculo em 360 partes, cada partezinha ali do ar mede um grau. Agora, se eu subdividir um grau em 60 partes, cada um daqueles ali é um minuto, então um minuto é equivalente a 60 segundos. Isso, a mesma ideia quando você compara também horas, as horas do ponteiro do relógio ali, as horas, 60 minutos, 60 segundos, é a mesma ideia. Um grau, 60 minutos, um minuto, 60 segundos. Ou então, um grau vai ter 3.600 segundos, que é 60 vezes 60. Vamos lá, como a gente vai fazer. Então, vamos ter que fazer aqui uma regra de 3, tá? Porque 17 sobre 5 não é múltiplo daqueles ângulos conhecidos, fundamentais, 45 e 30 graus. Então vamos fazer assim, ó, π radianos equivale a 180 graus. O ângulo dado aqui em radianos é 17 sobre 5, 17 sobre 5 radianos. Isso, eu quero achar, eu vou fazer assim, ó. Esse x aqui, na verdade, ele está em graus, ok? Aí tem que achar em graus, em minutos e em segundos. Vou botar assim, o nosso x. Então vamos lá, x multiplica π, né? Então, aqui, ó, se isolar o x, 180 graus, vezes 17 sobre 5. Aqui dá para simplificar. Isso dividido por π, né? Porque o π multiplica x aqui, mas o π fica aqui no denominador. Agora, esse π aqui, eu não vou colocar o π e substituir como se fosse π radianos. Eu não vou fazer isso. Aqui, gente, é como se essa unidade de medida cancelasse aqui, tá? Então, eu não vou botar aqui π radianos. É só π aqui. Então, esse π aqui, eu tenho que substituir o valor que foi acusado aqui, ó. Eu vou substituir por 3,1416. Eu vou usar aqui 4 casas decimais, para ter uma precisão melhor. 3,1416. Esse é um valor aproximado. 4 casas decimais. Bom, o 180, o que dá para dividir por 5, que vai dar 36. 36 vezes 17, opa, deixa eu apagar isso aqui. 36 vezes 17 dá 612. 612 dividido por 3,1416, considerando 4 casas decimais de aproximação, tá? Eu vou botar um pouquinho mais aqui, só para vocês verem o que saiu na calculadora, tá? A gente bota um igual, um igual e um tio em cima, para dizer, um valor aproximado. 1,94, 194,80, 51,94. Ah, professor, você botou 6. Não, não vou considerar esses 6. Só vou dizer aqui que eu vou fazer um arredondamento, tá? Olha só, como é 4 casas decimais aqui, e o próximo 1 depois do 1 é 9, então esse aqui está mais perto de 80,52, né? Então, x é aproximadamente 194,80,52. Eu já arredondei a última ali para 2, porque depois do 1 vem o 9, né? Então, está aí, olha, isso aqui, se aqui o 180 está em graus, o x também está em graus. Isso aqui, então, em graus. Quer dizer o quê? Aqui eu vou, por enquanto aqui, considerar a parte do graus aqui, só esse aqui, ó. Esse aqui vai dar os 194 graus. Aí ficou o 0,80,52 graus, que eu vou ter que transformar em minutos, tá? Vou ter que fazer outra regra de 3. Então, vamos lá, o 0,80,52. Então, eu vou deixar anotado aqui, ok? Por enquanto, eu tenho aqui o 194 graus. Agora, nós vamos pegar 0,8,80,52. E se equivale, eu vou chamar de y, tá? Para não misturar aqui, eu já chamei de x em cima. Isso aqui, isso aqui é em graus, tá? Então, vou botar aqui 1 grau. 1 grau tem 60 minutos. Então, y é 60 vezes 0,80, vou botar aqui, 60 vezes 0,8052. Então, isso aqui é igual, bom, isso fazendo as contas, vai dar 48,312. Isto é em minutos. Bom, eu tenho aqui 48 minutos, mas vai ficar faltando 0,312 minutos, que eu vou ter que transformar em segundos. Vamos deixar aqui anotado o nosso próximo valor, que aqui é o 48 minutos. Deixa aqui anotadinho. 48 minutos. Vou deixar aqui indicado aqui. Por enquanto, a gente tem 194 graus e 48 minutos. Agora, a gente vai pegar aqui o 0,312 minutos. Vamos transformar em segundos. Já chamei x, y, vamos chamar isso aqui de z. Aqui é 1 minuto é 60 segundos. Então, z é igual a 60 vezes 0,312. 60 vezes 0,312 vai dar 18,72 segundos. Bom, professor, aí eu tenho que considerar só a parte inteira? Sim, só a parte inteira. Esse aqui é os 18 segundos. Por quê? O problema é que eu não vou conseguir... Por que eu vou desprezar os 72? Porque não foi pedido aqui em décimos de segundo. Décimos de segundo, centésimo de segundo. Porque a partir do segundo, a gente já divide por 10, por 100 e assim por diante. Então, ele foi pedido só em graus, minutos e segundos. Então, a gente para por aqui. 18 segundos. Então, a gente tem aqui a resposta. O nosso x inicial ali... Então, 194 graus, 48 minutos, 18 segundos. 194 graus, 48 minutos, 18 segundos. Então, graus. 30 minutos. Legenda Adriana Zanotto